Se você é uma pessoa que gosta de aprender receitinhas e truques, é bom saber que existe uma infinidade de alimentos à base de leite que podem ser feitos com facilidade, sem gastar muito. Além de ser um produto de fácil acesso e totalmente versátil, o leite ainda é rico em cálcio, proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e ajuda até mesmo na saúde mental. Logo, é ótimo incrementar o item nas suas receitas caseiras. Eu sou a Gabriela Alicia, da redação do Portal 6 em Anápolis e neste vídeo explico quais as 6 receitinhas deliciosas para fazer com o ingrediente de origem animal, seja desmatado, sem lactose ou com menos gordura. Iogurte caseiro. Você pode fazer iogurte em casa, utilizando apenas leite integral e um pouco de fermento. Basta aquecer o leite, adicionar o fermento, deixar fermentar por algumas horas e refrigerar. Pudim de leite. O pudim de leite é uma daquelas sobremesas clássicas, indispensáveis e fáceis de fazer. E você só precisará de leite condensado, leite integral, ovos e açúcar, todos cozidos em banho-maria. Depois, é só deixar esfriar e se deliciar com o prato. Creme de queijo. O creme de queijo é uma opção deliciosa para adicionar em pães ou usar como acompanhamento de outras receitas, feito com queijo cremoso, leite e temperos a gosto. Molho branco. Também conhecido como bechamel, é um molho feito à base de leite, farinha de trigo, manteiga e noz moscada. Ótimo para acompanhar massas e gratinados. Não tem erro e fica uma delícia. Pão de queijo. É uma delícia brasileira feita com povilho, queijo, leite e ovos. Fácil de fazer e muito saboroso. Em sexto lugar, temos requeijão cremoso, feito com leite, manteiga, amido de milho e sal. É uma opção fácil para acompanhar com pães e outras receitas. E aí, você já sabia de todas? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais, nos siga nas redes sociais, acompanha o nosso canal no YouTube e no site do Portal 6 também. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Tchau! Tchau!